Música Quer dizer, o Neguinho fala do pagode, falar o que desses caras fantásticos? Os caras estão no mercado porque conseguiram, porque fizeram, porque são talentosos, porque tem espaço para todo mundo, para o axé, para o sertanejo, para o pagode, para o hip hop, para tudo. Agora, é importante fazer isso com verdade também, porque o financeiro vai vir, todo mundo que trabalha vai ter que receber.